Sei que nasci em Lyon Nunca nego a minha vossa Porque há cinco em minhas feias Vindo de terras de afaças De origem portuguesa Redicada neste país Só em Portugal É que eu me sinto feliz Nasci em França Mas não nego o meu país Sou Três de Montana Portuguesa de raiz Nasci em França Mas não nego o meu país Sou Três de Montana Portuguesa de raiz Neste país lindo e belo Nunca nego a minha vossa Porque há cinco em minhas feias Vindo de terras de afaças De origem portuguesa Redicada neste país Só em Portugal É que eu me sinto feliz Nasci em França Mas não nego o meu país Sou Três de Montana Portuguesa de raiz Portuguesa de raiz Portuguesa de raiz Nasci em França É que eu me sinto feliz Nasci em França Nasci em França Mas não nego o meu país Sou Três de Montana Portuguesa de raiz Nasci em raiz Nasci em França Nasci em França Portuguesa de raiz Portuguesa de raiz Portuguesa de raiz